Olha só, como acontece esse fenômeno de a gente acabar não tendo um dia de tarefa, digamos assim, de uma aula pra outra na segunda-feira, e pra fazer rembê, eu sou obrigado a dar uma limitação de tempo bem curto entre o exercício e o outro. Então assim, eu vou fazer esse exercício, vou fazer a chamadinha, mais 5 minutos, eu já vou corrigir o 4, beleza? E vou fazer assim, a cada 5 ou 10 minutos, no máximo eu faço 1. Eu poderia encerrar uma aula fazendo 4, 5 exercícios, que não é a melhor aula do mundo, mas pra esses dias sem tarefa, digamos assim, é razoável. Então olha só, a embalagem longa-vida de suco tem base quadrada com 7 centímetros, embalagem comum eu acho na vida das pessoas essa aí, dá pra tu medir lá pra ver se é isso mesmo. Qual deve ser a altura aproximada dessa embalagem para que a sua capacidade seja de 1 litro? Não é obrigação lembrar, né, desde o fundamental, que 1 litro é 1 decímetro cúbico ou 1.000 centímetros cúbicos, tanto que a apostila na parte superior direita avisa isso pra gente. Como estamos usando centímetro, no lugar de 1 litro eu tenho que usar 1.000 centímetros cúbicos. Como é que é o volume de um prisma, a área da base, vezes a altura? O volume tem que ser 1.000. A base é um quadrado, cuja área é 7 vezes 7. E a altura é o que a gente quer descobrir, o x. 7 vezes 7 é 49. Passou dividindo, x igual, é só a gente fazer essa divisão. Se fosse 50, daria 20, né, então eu tenho que esperar algo um pouquinho maior que 20. Isso aí. Ficamos com 18, vai 1, 98, sobra 2, abaixa o zero. Não foi o suficiente, 0 vírgula pra poder baixar o próximo zero. Satânica, né, aquela que é perigosa. Sorte que era uma divisão que a gente já esperava, algo muito próximo de 20, né. 4, né. 50, 36, vai 3. 16 com 3, 19. Sobrou 4, abaixa o zero. Baixa mais um zero, paga zero, não é isso? Tá de bom tamanho, né. Centímetros. Muito bem. Light, hein, essa é uma questão que eu ficaria totalmente tranquilo de colocar numa prova, mesmo que não demorasse muito pra ela aparecer. Uma questão tranquilinha aí, ó. Bem fácil. Arrisca 4 voando. Tá empacado, me chama que eu te ajudo, cara. Vamos fazer valer esses 40 minutos que nós temos aí. E aí, ó.